Desde sua chegada ao Brasil em 1997, a HITS tem investido no desenvolvimento de produtos surpreendentes e serviços excepcionais que facilitam a operação de nossos clientes. De ingredientes a soluções completas, a HITS é sinônimo de inovação e qualidade superior. Ouvir e entender as necessidades de cada negócio está no DNA da HITS. Começando pelos ingredientes. Os cremes ganham um forte aliado. O Better Creme Coco dá lugar a uma paixão nacional. O novo Better Creme Doce de Leite. Confira! Novo Better Creme Doce de Leite. Chegou o Better Creme que faltava. Todas as qualidades da linha Better Creme, com delicioso sabor do doce de leite. Único em todos os sentidos. É o único icing do Brasil e o único creme tipo chantilly sabor doce de leite. Sabor caseiro e artesanal para preparar as mais diversas sobremesas. Quando comparado a uma mistura artesanal, o que é muito comum no nosso mercado, Better Creme leva 30% menos de tempo para bater e atinge uma textura ideal para o alisamento de bolos. Cremoso permite o uso como recheio ou cobertura de diversas sobremesas. Rende 3 vezes e meio seu volume original e cobre um bolo com 40% menos de creme. Visual liso e homogêneo, sem formação de bolhas nem rachaduras, o que permite um acabamento perfeito. Bolos e sobremesas sem nenhuma variação de cor ou sabor. Com excelente estabilidade, mantém a qualidade visual homogêneo por muito mais tempo. Versátil e cremoso, o Better Creme doce de leite pode ser usado como recheio e cobertura de bolos e tortas. Bem como no preparo das mais diversas sobremesas como mousses, pavês e o que mais você imaginar. Em caudas e bases para sobremesas, um produto inovador como você nunca viu. Versatier Sobremesas. Você nunca viu nem provou nada igual. É surpreendente. Desenvolvido para facilitar o trabalho de nossos clientes, o novo Versatier Sobremesas é uma base para o preparo das mais incríveis sobremesas. Sua fórmula inovadora faz do Versatier um produto único, que substitui ingredientes como ovos, leite condensado, creme de leite, açúcar e leite, mantendo as características originais das receitas. Rápido, fácil e saboroso, Versatier Sobremesas é um aliado na confeitaria. Veja alguns exemplos das delícias que ele é capaz de fazer. Pudim de pão, creme brulé, pastel de Belém, pudim de leite, recheio de bolos, tortas e sobremesas. Para se fazer um creme brulé, basta cozinhar em fogo médio por 6 minutos, refrigerar, jogar o açúcar por cima e queimar. Solte a sua criatividade e prepare sobremesas surpreendentes. Só quem é especialista em sobremesas poderia trazer uma novidade dessas. Surpreenda-se com um novo Versatier Sobremesas. Para a linha de acabamentos e recheios, uma nova identidade visual e produtos imbatíveis. Além da identidade visual arrojada, única no mercado brasileiro, os produtos estão com novas formulações de alto desempenho e sabores ainda mais surpreendentes, intensos e artesanais, seguindo a garantia de qualidade Ritz. Falando dos recheios artesanais, queridinhos e indulgentes, os clássicos da confeitaria brasileira fazem parte das nossas vidas e agradam a todos. A Ritz aprimorou esta linha para ter sabores fiéis às receitas caseiras mais tradicionais e alta concentração de leite condensado, leite e cacau. São eles creme bombom, brigadeiro, beijinho e chocolate intenso, com cremosidade imbatível para o preparo de bolos e sobremesas e fácil aplicação, com uma textura ideal para rechear. Disponíveis em sachês de 1,50 kg e em baldes de 4,5 kg. Com alto desempenho nas aplicações forneadas e resistentes a altas temperaturas, os recheios forneáveis são ideais para rechear sem vazar, cobrir sem ressecar, sem ferver e sem formar bolhas, com textura e brilho imbatíveis. Nos sabores, goiaba, orango, maçã com canela, banana com canela, ameixa, abacaxi e o clássico chocolate. Perfeitos e de fácil aplicação a frio, os recheios para bolos e sobremesas, aplicados puros ou misturados ao better creme, trazem a deliciosa experiência da fruta com aromas e sabores similares aos naturais. Com textura cremosa e cobertura uniforme e aveludada, as ganaches Ritz oferecem acabamento impecável para suas receitas. Prontas para serem aquecidas em banho-maria ou micro-ondas, possuem alto rendimento e estão disponíveis em 3 sabores incríveis. Chocolate meio amargo, chocolate branco e o exclusivo Toffee. Para dar um colorido a mais nas suas receitas, as geleias de brilho e cobertura de chocolate trufado Ritz permitem um acabamento perfeito, além de brilho e proteção excelentes, para a finalização de bolos, sobremesas e panificados. Com a nova formulação, as geleias de brilho e cobertura de chocolate trufado permitem a aplicação de lágrimas. E a versão da geleia Brilho Neutra Premium traz um efeito ainda mais espelhado para suas criações. Disponíveis nas versões Neutra, Vermelha, Maracujá e Neutra Premium, além da cobertura de chocolate trufado. Na linha Express, cookies agora porcionados são a mais deliciosa tentação. Confira! Chegaram os cookies porcionados Ritz, que complementam a linha já conhecida de massa para cookies em baldes. Versão porcionada e embalagem de 1 kg, com 20 bolinhas de 50 gramas cada. Experimente o autêntico cookie americano, crocante por fora e macio por dentro. Deliciosa receita caseira, com gotas de chocolate e rico sabor. Práticos! Já vêm prontos para assar e vão direto do freezer ao forno. Em menos de 15 minutos, você poderá saborear cookies deliciosos nos sabores baunilha com gotas de chocolate e chocolate com gotas de chocolate. Para complementar a linha Express, o pão de queijo Ritz chega para levar o gostinho de Minas Gerais a todo o Brasil. Irresistível! Experimente a linha pão de queijo Ritz. Crocantes por fora e macios por dentro, com queijo e sabores ricos, prontos para assar, desempenho ideal após forneados, alto rendimento. Práticas embalagens de 2 kg, sortimento completo, lanche, coquetel, palito 3 queijos e chipa. Clássica receita brasileira trazida de Minas Gerais, com queijo de alto padrão, leite e polvilho. Irresistível casquinha crocante e macia, em duas versões para todas as ocasiões. Lanche 60 gramas e coquetel 15 gramas. Deliciosa combinação de queijos parmesão, mussarela e provolone, no formato palito, ideal como snack. Biscoito tradicional da culinária uruguaia, similar ao pão de queijo, mas com sabor e textura próprios, e típico formato de ferradura. Em prontíssimo, destaque para os bolos prontos. Sabores da confeitaria clássicos, disponíveis em 4 deliciosos sabores. Com expertise internacional, queremos nos tornar referência na categoria de bolos prontos. Feitos por quem mais entende de sobremesas no Brasil, os bolos hits utilizam produtos de excelente qualidade, o melhor chantilly do mercado e o cuidado de quem possui a maior equipe técnica do país. Uma linha clássica com sabores mais vendidos, para atender a crescente demanda por sobremesas prontas em todos os segmentos do mercado. Com visual e sabor artesanal, aliados a uma embalagem cuidadosamente desenhada para conquistar os consumidores mais exigentes. Produção e finalização com alto padrão de qualidade constante, para fidelizar clientes e consumidores. Economia de tempo em mão de obra, redução de perdas e rupturas no ponto de venda, para rentabilizar o negócio de nossos clientes. De ingredientes a sobremesas prontas, a HITS oferece uma linha completa de soluções para nossos clientes. HITS, cuidando do seu negócio como só uma família faz.